Há um rio de motivos para viver Há um rio de motivos para amar Juntos vamos vencer Sozinho você não está Há um rio de motivos para acreditar Há um rio de motivos para sonhar A dor não vai suportar Unidos nós vamos vencer Vamos dar as mãos, ação pela vida Vamos dar as mãos, curar as feridas Sorrir, cantar, viver Vamos dar as mãos, ação pela vida Vamos dar as mãos, curar as feridas Sorrir, cantar, viver Há um rio de motivos para viver